Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. 30 mil unidades habitacionais estão sendo construídas no estado de Pernambuco. E isso significa um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais na economia da região. Saiba mais sobre o que está sendo feito no estado nas áreas de habitação, mobilidade urbana e saneamento com o ministro das cidades, Bruno Araújo. Nós temos importantes ações do Ministério das Cidades em Pernambuco. A começar por habitação. São 30 mil unidades habitacionais que estão sendo construídas nesse momento. A Caruaru, por exemplo, tem um dos maiores projetos de habitação do Minha Casa Minha Vida sendo construídos em fase de ser entregue. É um dos maiores projetos do Brasil. Nós temos 30 mil unidades habitacionais em construção no estado com investimentos de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Não só entregando o sonho da casa própria a milhares de famílias pernambucanas, mas com esse investimento gerando emprego, que é fundamental nesse momento de recessão da economia. Lá em Jaboatão dos Guararapes, a região de Aritana, quem vive lá e conhece, sofre no período de chuvas, com enchentes, com inundações, que vão ser resolvidas com 19 milhões que mandamos para o projeto de urbanização de macro-drenagem de Aritana. O metrô do Recife, 61 milhões de investimentos no sistema, vai melhorar a qualidade da operação do metrô e vamos trabalhar para levar o metrô agora até a Suape. Todos sabem o que significa, como vai melhorar o padrão de deslocamento até a Suape e cuidar do trânsito e da mobilidade daquela área da região metropolitana quando entra-se e sai do Recife e vem do litoral sul. Então, esses investimentos são fundamentais, além de deixar sempre pontuado que os investimentos de saneamento estão sendo feitos com repasses firmes de recursos federais para projetos de estações de tratamento de água e de esgoto em diversos locais de Pernambuco. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho